Gafanhoto Aleda, tá na área, seguinte gurizada, vídeo hoje aqui é mais um react E dessa vez, cara, tô trazendo um canal aí que eu não trago muito com frequência Sabe que é o RaulPlaceBR, que eu tô acompanhando, eu sempre acompanho o canal dele E, cara, ele lançou um rap que eu vi através do Instagram que ele postou um pedaço E, mano, foda, cara, sério, vocês vão entender o porquê só pelo título, tá ligado? RaulPlaceBR, Te Amo Mil Milhões, Vingadores Ultimato Homenagem a Tony Stark Cara, Te Amo Mil Milhões, cara, eu tô arrepiado, eu tô arrepiado só de falar essa frase, cara Mano, vai ser tipo um sad song, tá ligado? Tipo, da sad station lá que eles botam uma imagem parada E a intenção mais é trazer uma música mais, vamos dizer, mais sério, uma mensagem legal Só tipo uma parada mais, tá ligado? Vai ser bacana Então, galera, sem mais enrolação, vamos ver como é que tem esse som, que deve estar zica demais Então, bora lá! 3, 2, 1 e play! Morrer vendo quem ama sem dizer adeus Talvez eu tenha paz depois que eu partir Provado meu coração sempre esteve aqui Nenhuma equação pode me redimir Te amo mil milhões, desculpa se te fiz sofrer Garoto, não esqueça de mim, não esquecerei você Te amo mil milhões, desculpa não te ver crescer Filha, me perdoe, fiz isso tudo por você As vezes é preciso aprender a correr antes de andar A partir da jornada é o final As vezes é preciso admitir, aprender a confiar Perdemos quem amamos, mas vamos vingar As vezes é preciso aprender a correr antes de andar A partir da jornada é o final As vezes é preciso admitir, aprender a confiar Perdemos quem amamos, mas vamos vingar Nem o dinheiro no mundo Comprou um segundo de tempo E como eu queria ter mais um segundo Pra ver minha filha crescendo Quando eu adomecer Só vou sonhar com você Sempre foi você a razão da minha sonha Eu não suportaria te perder Nem o dinheiro no mundo Comprou um segundo de tempo E como eu queria ter mais um segundo Pra ver minha filha crescendo Quando eu adomecer Só vou sonhar com você Sempre foi você a razão da minha sonha Eu não suportaria te perder Seguir as regras nunca foi meu estilo Mas faria tudo de novo e você sabe disso Algo me dizia pra ficar mais tempo aqui E ver o seu sorriso a última vez eu tive de ir No último suspiro foi que eu percebi Que sentirão minha falta agora que vou partir E cuidem do legado que deixei pra trás Espero que minha filha seja inteligente como meu pai Às vezes é preciso aprender A correr antes de andar A partir da jornada é o final Às vezes é preciso admitir Aprender a confiar Perdemos quem amamos mas vamos vingar Às vezes é preciso aprender A correr antes de andar A partir da jornada é o final Às vezes é preciso admitir Aprender a confiar Perdemos quem amamos mas vamos vingar Nenhum dinheiro no mundo Comprou um segundo de tempo E como eu queria ter mais um segundo Pra ver minha filha crescendo Quando eu adormecer Só vou sonhar com você Sempre foi você a razão da minha sonha Eu não suportaria te perder Nenhum dinheiro no mundo Comprou um segundo de tempo E como eu queria ter mais um segundo Pra ver minha filha crescendo Quando eu adormecer Só vou sonhar com você Sempre foi você a razão da minha sonha Eu não suportaria te perder Cara, simplesmente incrível Que música completa Que homenagem fantástica Para o Tony Sark Ao Place, tu acertou, parabéns Ficou incrível, com certeza vou baixar para me escutar Mano, sensacional A mensagem A atmosfera que ele passou Do que se passa dentro do filme Todo esse lance Da filha dele Também tem o Garoto Os dois lados da balança Ficaram Na equilíbrio Nossa, cara Foda, cara Que homenagem sensacional Eu curti muito a melodia A pegada que ele fez Ele usou um pouquinho de efeito ali na válvula Ficou muito legal Deu um lance a mais Combinou super com a beat E, mano A intenção dele com esse rap Ficou perfeita, cara Tipo, ficou muito bom Ficou legal, cara Sério, não sei nem como expressar isso Mas, parabéns de verdade Pelo trabalho Ficou incrível E é isso aí, rapaziada Se você não conheceu Se você não conheceu O UauPlace UR Confere aí o link original Na descrição Dá um pano Que o cara manda muito, cara E é isso Um forte abraço a todos vocês Tudo de melhor Sempre E é nóis Tchau